Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de spa day. Se você gosta de vídeo de spa, já clica em gostei, deixa o like, porque isso me ajuda demais na divulgação do canal. Eu já fiz aqui no canal um spa day usando só receitas caseiras. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima e o link aqui embaixo no box de informações. Na hora que você acabar esse aqui, aí você corre lá assistir aquele, tá bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um spa que eu faço em quase todos os sábados. Eu falo em quase todos porque sempre tem um sábado ou outro que eu acabo tendo um compromisso ou eu tenho que gravar vídeo que aí eu não consigo fazer esse spa day. Mas sábado pra mim é sagrado, gente. É meu dia de descanso, é o dia que eu tiro pra cuidar da pele, que eu tiro pra cuidar do cabelo, assim, sem pressa, sabe? E eu vou gravar um pouquinho desse dia pra vocês, então, quais cuidados que eu tenho no sábado, qual é o meu spa day de final de semana, meu spa day de sábado. Então é isso aí, simbora. Vou começar cuidando do cabelo, fazendo uma esfoliação com café e eu espero que vocês façam aí na casa de vocês também. Então partiu! Galera, então vamos lá. Eu vou começar mostrando pra vocês os cuidados que eu tive com o meu cabelo. Eu vou fazer aí um pré-xampu. O pré-xampu nada mais é que aplicar uma máscara do comprimento às pontas no seu cabelo meia hora antes de lavar com o shampoo. Vai ter a função de proteger os seus fios da agressividade do shampoo. Então é legal pra quem tem as pontas espigadas, pra quem tem, assim, bastante ponta dupla, bastante ponta que embaraça. Então aí no dia eu tô usando a bomba de vitaminas banana da Scala, mas você pode usar qualquer máscara que você tiver. A dica é usar uma máscara baratinha. Então eu aplico por todo o meu cabelo, 30 minutos antes de lavar com o shampoo. Depois eu vou lavar normalmente. Enquanto então o pré-xampu ele vai agindo, ele vai ali fazendo o efeito dele, já dando aquela hidratada nas pontas, eu vou fazer um esfoliante de café. Eu vou pegar um pouquinho de pó de café e misturar com um óleo vegetal. No caso, eu tô usando o óleo de coco, mas você pode usar o azeite, qualquer óleo que você tiver aí na sua casa. O café, você pode usar tanto o pó quanto a borra do café mesmo. Ao invés de jogar fora, você guarda pra fazer essa máscara. O café, gente, ele é muito estimulante e ele é ótimo pra clarear a pele. Então na hora que você enxágua, assim, você já percebe que a pele tá mais clarinha. E o óleo vegetal, por sua vez, ele vai ter a função de hidratar, de devolver a oleosidade natural da pele. Então enquanto o cabelo vai agindo, a máscara também foi agindo. No banho, então, agora eu vou tirar o pré-shampoo, vou lavar o meu cabelo normalmente e eu vou lavar o meu rosto. O sabonete que eu tenho usado atualmente é esse aí da Neutrodina. Eu gosto bastante dele. No início, gente, dá medo, assim, parece que o café vai manchar a pele. Mas aí depois é só você lavar direitinho com um sabonete que você vai ver que todo o pigmento marrom vai sair da pele. Vai ficar uma pele, assim, muito hidratada, uma pele bem viçosa. Pro cabelo, eu vou usar esse shampoo Mega Nutrition da Mr. Hair, que eu já fiz vídeo também aqui no canal. Vou deixar o card pra vocês aí em cima. E esse shampoo, ele é muito nutritivo. No dia, eu quis fazer uma nutrição no meu cabelo. Então eu lavei duas vezes com o shampoo e já comecei a aplicar a máscara nos meus fios. A máscara também é a Mega Nutrition, faz parte da mesma linha do shampoo. Na verdade, a linha é o shampoo e a máscara. O shampoo, ele já é muito hidratante. Então, assim, o meu cabelo, ele fica bem soltinho. Você pode fazer receitas caseiras. Você pode fazer hidratação, nutrição. A minha fase favorita do cronograma capilar é a nutrição. Então eu não abro mão de fazer porque o meu cabelo fica muito baixinho, sem frizz. Vou colocar uma toquinha térmica, vou deixar agir por alguns minutinhos. Enquanto a máscara vai agindo, vamos pra segunda máscara do dia, que é a de argila verde. Eu sempre faço a misturinha com o soro fisiológico. Mas caso você não tenha, não tem problema. Pode usar uma água mineral mesmo, água filtrada. A argila verde, ela é ótima pra quem tem a pele oleosa. Eu não tenho a pele oleosa, mas eu gosto de fazer porque ela vai trazer muito vício. E depois é só hidratar a pele, que a hidratação da pele volta normalmente. Eu adoro. Vou deixar a máscara do cabelo e a máscara do rosto agindo. Enquanto isso, eu tomo um chazinho, eu como um biscoitinho de aveia que eu faço, que é uma delícia. Eu adoro. Gente, essas que são as bolachinhas de aveia que eu mostrei pra vocês, fica muito, muito gostoso. E é uma opção saudável de lanche, né? Se vocês quiserem que eu ensine a receita, deixa aqui embaixo nos comentários, que aí eu ensino em algum vlog. Saí do banho agora, então, enxaguei a pele, tirei a argila, né? Tirei a máscara do cabelo também. Agora eu vou aplicar um hidratante por todo o rosto. Eu tô sentindo a minha pele, assim, bem repuxando, sabe? Eu vou usar esse aqui da Neutrodina, que é o Hydro Boost. Não sei se é assim que fala, tá, gente? E aí eu sempre faço assim, ó. Eu dou uma chacoalhadinha, aí eu pego o produto que vem aqui pra tampinha. Esses dias eu fiz aqui no canal, fiz um vídeo, né, mostrando os produtos que eu tenho usado na minha pele agora. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o card aí pra você ir lá assistir depois. Tá bem legal, eu tô mostrando todos os produtos que eu tenho usado atualmente. Bom, vocês sabem que eu não sou muito lá dos perfumes, não. Então, eu sempre gosto de aplicar uma água de colônia. A que eu tô usando agora é essa aqui da Davene, a La Flore. Aqui tá escrito que é de rosas e morango. Tem um cheirinho, assim, bem gostoso. E pra finalizar os cuidados faciais, nos lábios, eu vou usar esse Cicaplast. Que é esse produtinho aqui, ó, da La Roche-Posay. Eu pego um pouquinho. Só um pouquinho, porque ele fica bem branco, mas depois ele some. E aí eu vou aplicar nos lábios. Já pro cabelo... Calma aí. Já pro cabelo, gente, eu vou deixar o meu cabelo agora secar naturalmente. Eu não vou... Não vou fazer... Não vou passar secador nele. Eu só vou aplicar um produtinho, um protetor térmico. Porque depois, na hora que ele estiver bem sequinho, Eu vou passar só um pouquinho de chapinha nas pontas, assim, caso eu for sair. Eu não sei se hoje eu vou sair, se eu não vou. A única coisa é que eu esqueci o meu protetor térmico. E também esqueci minha escova. Então, calma aí. Ó, então, de protetor térmico, eu tenho usado esse Mr. One, da Mr. Hair. Eu já fiz vídeo aqui no canal. É um levinho, assim, com vários benefícios. Eu gosto bastante. E o meu cabelo, gente, olha como ele tá soltinho. Olha isso aqui, ó. Aquela máscara, ela dá muito certo pro meu cabelo. Então, ó, eu vou aplicar o protetor térmico. E vou pentear agora meu cabelo com essa escovinha aqui, ó. Essa é a Tangle Teaser. Vocês sempre me perguntam dessa escovinha aqui. Se eu não me engano, gente, eu já vi no Mercado Livre pra vender. Ela é ótima. E agora... Calma aí que o hidratante caiu. E agora, eu vou aplicar no corpo todo um hidratante. Eu tenho usado esse da Neutrodina. Na verdade, eu tenho vários aqui. Então, eu vou sempre trocando. E aí, eu sempre faço uma misturinha, assim, um dia de spa. Eu pego um pouquinho de hidratante. E aí, eu coloco um pouquinho de glicerina. Pra potencializar ainda mais o resultado do hidratante. Esse aqui, ó. Ele já tá até acabando. Deve estar na metade. E aí, ó. Eu já apliquei na perna. Eu só vou mostrar pra vocês agora, aplicando no braço, como eu faço. Ó, eu peguei um pouquinho de hidratante. E agora, eu coloco bem pouquinho. Ih, caiu muito. Mas não tem problema. Eu coloco um pouquinho só de glicerina. Faço uma misturinha, assim, na mão mesmo. E vou aplicar no corpo. A glicerina, ela vai potencializar... Como saiu bastante, eu vou aplicar aqui na perna também. A glicerina, ela vai potencializar o efeito do hidratante. Vai ficar muito mais hidratante. E é isso aí, gente. São esses os meus cuidados no sábado. Eu sempre tento tirar um dia da semana pra fazer isso. Como sábado, geralmente, é o meu dia de descanso, né? Então, eu tô passando na perna também, ó. Então, como sábado é o meu dia de descanso, acaba rolando no sábado mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero que vocês se inspirem a se cuidarem também. Isso é muito importante. Não é só por causa da aparência física, não. Da beleza exterior, não. Isso faz bem pra alma. A gente fica mais tranquila, mais calma. Aproveite a sua companhia. Isso é muito importante. E é isso aí, então, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, então, não se esqueça de clicar em gostei, de deixar o like. E é isso aí. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!